Vai! A noite vai ser boa Esse fruto vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se vejam Numa festa genial Foi na madrugada Vitrola rolando Tocando o que vem Quem me separa Eu sinto por dentro Uma força Vibrando a luz A energia que emana De todo o prazer Prazer estar Com Jairo Com Bruno Com Adriano Um brinde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa Acabar Na madrugada Vitrola rolando Tocando o que vem Quem me separa Eu sinto por dentro Uma força Vibrando a luz A energia que emana De todo o prazer É prazer É prazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL